Salve, rapaziada! Salve, rapaziada! Hoje eu tô gravando esse vídeo direto da minha cozinha de Moscou. E eu tive esse insight depois que eu esquentei esse Bier Strogonoff, que também é conhecido como Strogonoff de carne, que talvez é a comida russa mais famosa aí mundo afora, especialmente no Brasil. E, cara, eu sou plutocrata desde os meus 16, 17 anos. E não faz muito tempo que eu cheguei à seguinte conclusão. Cara, quem tem grana não cozinha. Quem tem grana não dirige. Ah, não, Rayan, mas tem uma... Cara, você vai conseguir cavar exceções, sim, tá? Mas, cara, você procurar exceção é uma maneira de você fugir de uma realidade que está sendo esfregada na sua cara, tá ligado? Então, toda vez que eu falar alguma coisa e você pensar em exceções, significa que é um mecanismo de defesa seu, tentando fugir daquela verdade que doeu em você. E a principal razão que rico não cozinha e não dirige é tempo é mais importante que dinheiro. E eu já provei aqui nesse canal matematicamente que é mais barato você comer fora todo dia do que fazer compras do mês, cozinhar, lavar a louça e rame, 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 rame. Tá? Se você colocar na ponta do lápis, colocar custo de oportunidade, o custo da sua hora, você vê que é muito mais jogo você comer fora todos os dias. Beleza? E mesma coisa no dirigir. Se você colocar na ponta do lápis, é muito mais jogo. Ó, seguro, uma provisão de acidente, tempo gasto no trânsito, não sei o que, não sei o que lá. É muito mais jogo você ou ir de Uber ou ter um motorista particular do que você mesmo dirigir e se estressar no trânsito, gastar sua energia no trânsito. Ok? São duas verdades ácidas que você tem que começar a aceitar. Ok? E uma coisa que eu visualizo aqui em Moscou é os caras, e assim, já falei aqui nesse canal que, cara, Moscou é a melhor cidade pra mim porque é a única cidade do mundo que eu me sinto pobre. Pobre não, mas aqui eu sou classe média alta. Com 100 milhões na conta. 32 anos, eu sou classe média alta. E tá na cara que eu sou classe média alta. E isso me faz bem. Por quê? Porque joga uma mensagem na minha cabeça que ainda é só o começo. Eu, quando eu tava em Paris, quando eu tava no Brasil, eu tava até meio que deprimido. Eu tava assim, caralho, porra. Já zerei a vida, já venci. E isso é algo muito comum pra pessoas que vendem swims em empresas e fazem exit. Tá? Não é só a coisa do Rayan, de reclamar de barriga cheia. Não, não. Você chega num momento que você fica assim, tipo... E agora? É um sentimento muito parecido de quando o jogador, ele abandona a carreira. Com 37 anos, o cara tá jovem, mas ele sente que, cara, o melhor já passou, entendeu? E eu vindo pra Moscou, eu vejo, bum, é só o começo. Ok? Esse caso aí, de que rico não cozinha e não dirige, me fez lembrar do pior negócio que existe. O pior negócio que existe é o negócio de restaurante. Beleza? Se você quer empreender, nunca, nunca, nunca na sua vida abra um restaurante. Nunca, nunca, nunca mexa com comida. Cara, venda qualquer coisa, menos restaurante. É. E eu tô falando aqui, cara, e eu venho de uma família de meu avô garçom, meu tio já teve restaurantes, vendeu massa muito tempo da vida dele, e meu outro tio, Carlos, o chefe paixão, aquele que comia cabra, galinha na infância, também teve uma rede de restaurantes. E eu via a quantidade de estresse, a quantidade de trabalho que ele tinha. Só que eu era muito criança pra entender o porquê ele se fudia tanto. Ok? Vírgula, ponto e vírgula. Leva isso para os meus 28, 29 anos, quando eu estava liderando a Colby. Ok? A Colby é uma fraternidade de negócios de gente jovem e que ganha muito dinheiro. Ok? Existe até hoje. Estamos há 5 anos no mercado, mais fortes que nunca e com mais membros do que nunca. Então, tipo, se você quer entrar na Colby, quer fazer um network com gente acima da média, a gente tem o sub-19, o sub-25. O PROC custa 40 mil. 40 mil você tem que mostrar que a tua empresa fatura mais de 5 milhões. Tipo, tem vários níveis para vários tipos de empresário. Pô, se você está começando ainda, entra na Colby Club, custa 2 mil reais por ano. Ok? Ponto, parágrafo. Eu nunca vi um dono de restaurante no nosso grupo. Lá em 2019, tinha um cara que tinha restaurante, mas era tipo um negócio paralelo dele. Era tipo um negócio que o, sei lá, o advogado tributarista dele falou para ele abrir um restaurante, não sei o que, não sei o que lá. Tá? Já saiu do grupo já, gente. Já quicamos ele. Mas faz sentido porque, assim, olha só. Eu vi muito médico passar pelo grupo. Eu vi gente que vendia madeira. Vi muito infoprodutor. Vi muito... Cara, advogado teve pouco, mas teve. Vi muito programador, tá? Gente tech. Vi um ou outro herdeiro, ok? Mas, assim, eu nunca vi dono de restaurante. Ok? Então, já foi o primeiro alarme, assim, caralho. Por que será que, cara, nem quando era 15 mil para entrar, nem quando era 20 mil para entrar, nem quando era 40 mil para entrar, eu vi dono de restaurante entrando. E aí, esses dias, eu vi uma matéria do Brasil Journal, um salve aí para o Brasil Journal, tá? Gosto muito de acompanhar os posts, as matérias do Brasil Journal, falando do Madeiro. Que, cara, Madeiro seria uma dessas exceções aí que o pessoal dos comentários... Ah, mas e o Madeiro, pessoal? Vocês não têm noção de quanto dinheiro o Madeiro queimou. Desde a pandemia também, tipo, o Madeiro nunca deu lucro. O Madeiro vive pedalando dinheiro de investidor e tal, não sei o que, vai fazer IPO e os caracas. E aí, vem do seguinte, vamos lá. Por que que restaurante é uma merda e você nunca tem que abrir um restaurante? Um, negócio físico já tem uma margem pequena. Ok? Então, vamos começar por aqui. Restaurante é para dar lucro. Cara, restaurante bem administrado vai dar uns 10% de lucro, 15, 20, no máximo. Restaurante com 20% de lucro significa que, cara, está pedalando em algum lugar. Não está pagando algum tipo de imposto. Que é o nosso segundo problema. Restaurante paga imposto para um cacete. Tá? Tanto o imposto na boca do caixa lá, em cima das matérias-primas, quanto o imposto em cima dos funcionários. Tá ligado? E o imposto para operar na rua. Então, tipo, um, margem de lucro baixa, imposto alto. Três, que tem a ver com dois. Cara, restaurante não é escalável. Vamos dizer que você tem um restaurante que atende 100 pessoas por dia. Para você atender 200, você tem que dobrar teu time. E dobrar sua área. Isso não é escala. Por quê? Vai dobrar sua dor de cabeça também. Você vai ter que lidar com mais pessoas. Você vai ter que contratar mais pessoas. E você vai aumentar o seu passivo trabalhista para tomar um processo de algum dos seus funcionários. E pode ter certeza que vai bater processo. Eu, graças a Deus, nunca tomei um processo trabalhista. Mas eu vou acabar tomando. Por quê? Porque faz parte do jogo de empresário no Brasil. Tá? Uma coisa que você pode fazer para evitar o risco de tomar processo trabalhista é não contrate quem vota no PT. Você senta aqui na entrevista com a pessoa e você pergunta olha só, você votou em quem em 2018? Votou em quem em 2022? Se a pessoa preferir não responder, cara, já elimina ela. Tá ligado? Porque se ela não responder, ela vai dizer assim, cara, se ela não responder, significa que ela votou no Lula e tá com medo. Porque ela sabe que a classe empresária é Bolsonaro. Entendeu? Então, cara, eu sofri uma ameaça de processo trabalhista uma vez. E foi de um primo meu, primo de primeiro grau de sangue. Ele não fazia nada na empresa. Me ameaçou. É tipo, teve uma época aí que eu estava com muito, muito, muito dinheiro. Eu contratei a família inteira. Transformei a cobre num cabide de emprego. Exatamente por isso que hoje eu não posso contratar a família. Tá ligado? É uma das regras da empresa. Mas vamos continuar isso aqui. Então, terceiro problema é o passivo jurídico muito alto. E a quarto problema, a gente acabou de falar, a falta de escalabilidade. Você precisa de mais gente, você precisa de mais área. Mas o principal problema que eu vejo é o seguinte. Isso aqui estraga. Eu acabei de esquentar em 20 minutos aqui. Já não está tão bom quanto 20 minutos atrás. O que eu quero dizer. Pessoal, cara, uma coisa é você vender iPhone e você fica com o estoque do iPhone que você não vendeu. Cara, você consegue diminuir o preço e vender esse iPhone. Então, o teu estoque está, entre aspas, blindado. Não sei que roubem os caras, mas o seu estoque está blindado. Cara, para restaurante, especialmente restaurante japonês. O pior business do pior business é restaurante japonês. Porque o seu estoque, que já é caro para comprar, salmão, peixe branco, é caro para caralho para comprar. Ele estraga em dois dias. Então, se você não tem uma gestão absurda do que entra e do que sai, tudo o dinheiro que você comprou ali vai ser desperdiçado porque essa porra vai estragar. Está ligado? E, no ângulo final, eu quero até pedir a opinião de vocês que eu estou começando a chegar à conclusão de que, cara, sim, o ótimo é um ganha-ganha. Mas você para para pensar quem ganha muito, que negócios ganham muito dinheiro e que negócios ganham pouco dinheiro. Olha só. Banco ganha muito dinheiro. Fundo de investimento ganha muito dinheiro. Por quê? É muito bom para o dono e muito ruim para o cliente. Então, esse cara aqui vai ganhar muito dinheiro. Então, se você quer ganhar muito dinheiro, abra um banco, abra um fundo de investimento. Eu já tive banco. Aqui o Wi-Fi era um banco digital. Ganhava mais dinheiro com crédito do que com a taxa. É, então, banco é bom para caralho, fundo de investimento é bom para caralho. Hoje eu tenho fundo de investimento. Ok? Restaurante está aqui. Mano, é muito barato. Eu acabei de pagar 270 rubro nisso aqui. uns 25 reais, 20 e poucos reais. Cara, é muito barato. E a margem do lucro do dono do restaurante é muito baixa. Então, é muito bom para o cliente e muito ruim para o dono. Transporte, companhia aérea, tá? Você vê que, cara, as margens de lucro das companhias aéreas é muito baixa. Tipo, a Gol opera, sei lá, 5, 8 anos no prejuízo. Uma crise atrás da outra, tá? E, querendo ou não, é aquela coisa de te levar para ponto A, para ponto B. Cara, você vê aí. Motorista de Uber. Motorista de Uber ganha pouco. É muito bom para o cliente, porque o cliente não precisa gastar dinheiro no trânsito. Ele aperta só um botão ali e vem Uber. Muito bom para o cliente. E é ruim para o prestador de serviço, o motorista de Uber. Entendeu? Cara, o negócio do infoproduto, ele acaba sendo ali ganha-ganha. Ok? Que é o mercado de educação, o dono ganha e o infoprodutor ganha. Mas você não vê empresa entre as maiores do mundo da educação. Então, a educação, ele acaba sendo um bem de luxo. Nem todo mundo gasta dinheiro com educação. É um ganha-ganha. Mas, cara, aqui tem meio que um teto. Você não vê muita empresa de educação aberta na Bolsa. Na Nasdaq também, não. Tá ligado? O que está nesse topo aqui é banco e fundo de investimento. O que está nesse topo aqui de merda? Restaurante. Você não vê restaurante na Bolsa do Brasil. Tem arcos dourados. Se eu não me engano, é arcos dourados, mas a operação da arcos dourados não é tão restaurante. Se eu não me engano, arcos dourados é aberto na Bolsa da Argentina. Nem no Brasil é. Bom, caçar isso aí depois. Mas é isso, pessoal. Se vocês querem ser empreendedores, sempre lembrem-se nesses cinco pilares que eu falei de restaurante. E façam uma análise se o tipo de empresa que você vai abrir passa nesse teste. Deixa eu lembrar o que eu falei. Escalabilidade, margem de lucro alta, relativamente alta, problema de funcionário, estoque, imposto. Eu acho que aqui já começa. Então, cara, é um tipo de coisa que você não aprende em faculdade de administração. Abrir restaurante é uma merda. E se você discordar, coloca aqui nos comentários. Não conheço ninguém com grana que tem restaurante. Exceção. Usar o restaurante como uma manobra tributária. Pra lavar dinheiro. Restaurante, balada, serve para lavar dinheiro de algum outro negócio ilícito ou semi-ilícito. Mas pra ganhar dinheiro não dá, não. Não dá pra ganhar dinheiro com restaurante. Ah, mas o McDonald's não sei o quê. O McDonald's não é um business de restaurante. É só você olhar o income statement do McDonald's, o balance sheet do McDonald's. Você vai ver que o McDonald's é uma empresa de real estate igual a Brookfield. É imobiliária. É um império imobiliário. Mas vamos parar por aqui que eu vou comer meu estrogonofe russo. Direto aqui de Moscou, no nosso apartamento de 100 mil reais que a gente tá penando pra pagar com o Edsense do YouTube. Então, você vai me ajudar dando like nesse vídeo, se inscrevendo nesse canal e, cara, dando a sua opinião sobre o pior business que existe, que é essa porra de restaurante. Você nunca vai me ver me vendo cozinhando. Talvez se vier uma mulher muito gata, não sei o quê, não sei o que lá. Acho que nem isso. Se vier uma mulher muito top aqui, eu vou contratar um chefe de um restaurante, pica em Moscou, ele traz o ingrediente, cozinha ali e depois eu mando ele embora pra comer outra coisa. Tamo junto, rapaziada. Só o começo.